A Fé do Redentor A Fé do Redentor Eu tô levando a minha vida com satisfação Brasileiro de rotina, profissão cristão A Fé do Redentor A Fé do Redentor A paz do Senhor E quem me vê, quem diria como imaginar Seu povinho na esquina, louco pra catar Uma brechinha pra tarde, o bochecho Mas até mais, tô de boa com isso E pra Rafa, lá na área onde eu cresci Os que consideram a minha, eu mando um salve aê A Fé do Redentor Eu mando um salve aê A Fé do Redentor 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 Vai ser, sim, a vida aqui com Deus, irmão, pra nós é durar Imagine longe dele como ia ser, só com uma coração É que o mal se cura, de joelho no chão, é que você vai crescer Se a vida aqui com Deus, irmão, pra nós é durar Imagine longe dele como ia ser, só com uma coração É que o mal se cura, de joelho no chão, é que você vai crescer Bora que bora que bora que é nóis É que o mal se cura, de joelho no chão, é que você vai crescer É que o mal se cura, de joelho no chão, é que você vai crescer E quem me vê, quem diria como imaginar Seu povote na escote logo pra gata De uma brechinha pra dar de um bochecho Mas eu sei mais, tô de porco nisso E pra falar na área onde eu cresci Todos que cortaram a minha roupa, elas tão dizendo É que o mal se cura, de joelho no chão, é que você vai crescer Se a vida aqui com Deus, irmão, pra nós é durar Imagine longe dele como ia ser, só com uma coração É que o mal se cura, de joelho no chão, é que você vai crescer Se a vida aqui com Deus, irmão, pra nós é durar Mas jura, não jura, é durar sim Só com uma coração, é que o mal se cura, de joelho no chão, é que você vai crescer É que o mal se cura, de joelho no chão, é que você vai crescer Eu tudo posso naquele que me fortalece